Música E o Jesus é que ele lupir, e ele vai ver com a cruz. Sabe amor o cascato de mim, que é bom e risalido. Sabe o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. A voce da dignidade, e da prisão ser. E o casinho, e a terra, se você se vê. E o Jesus é que ele lupir, e ele vai ver com a cruz, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. E o Jesus é que ele lupir, e ele vai ver com a cruz.